Há muitos anos, nos profundos bosques, um ser sombrio se alimentava de almas bondosas, enviando diabretes disfarçados de adoráveis animais de estimação para conquistar mais vítimas humanas. Perto dali, nas montanhas imponentes, vivia Sebastião, um jovem pastor com espírito aventureiro e coração generoso. Ele cuidava de um pequeno rebanho de ovelhas e vivia em harmonia com seu fiel cão, Tobias, um protetor leal e astuto. Certo dia, um gato misterioso de pelagem negra e olhos verdes brilhantes apareceu inesperadamente na cabana de Sebastião. Encantado, ele acolheu o felino, a quem chamou de menino. No entanto, o gato tinha uma atitude peculiar. Era distante e arrogante, raramente retribuindo o carinho de Sebastião. Tobias, por outro lado, desconfiava profundamente do novo companheiro. Algumas semanas depois, Tobias percebeu que menino saía furtivamente todas as noites, desaparecendo na escuridão. Intrigado, decidiu seguir o gato e descobriu uma verdade assustadora. Menino não era um simples felino, mas sim um diabrete que se encontrava com um ser sombrio em uma clareira na floresta. Durante uma conversa, o diabrete prometeu entregar a alma de Sebastião em troca de paz e sossego. Tobias, ao amanhecer, revelou tudo a Sebastião. O pastor ficou incrédulo, mas ao ouvir que o ser maligno viria naquela noite, decidiu agir. Com o coração apertado, eliminou o menino antes que este pudesse desconfiar. O gato caiu ao chão, revelando sua verdadeira forma demoníaca. Quando a noite caiu, um vento gelado anunciou a chegada do ser sombrio. Ele caminhava em direção à cabana, mas parou ao encontrar o corpo do diabrete no caminho. Furioso, avançou até a casa. Na porta, Tobias o esperava, pronto para protegê-la. Ao tentar entrar, o ser sombrio foi confrontado por Tobias, que lhe propôs um desafio. Se conseguir contar todos os pelos do meu corpo antes do amanhecer, levará a alma de Sebastião. Caso contrário, partirá para sempre. O ser maligno, confiante, aceitou. A cada tentativa de contagem, Tobias se movia, frustrando o ser sombrio. O tempo passou rapidamente e, ao raiar do dia, o desafio ainda estava inacabado. Enfurecido, o ser sombrio desapareceu na escuridão, derrotado. A partir desse dia, Sebastião passou a ter ainda mais gratidão por Tobias, seu fiel amigo. Eles continuaram vivendo juntos nas montanhas, sempre agradecendo a Deus por sua proteção. Moral da história Mesmo nos momentos mais sombrios, a lealdade e a inteligência podem superar o mal. Aprenda a ouvir os sinais e nunca subestime o poder da coragem. Aprenda a ouvir os sinais e nunca subestimei.